Estou quase perdendo Você me conquistou Minha eva do meu paraíso Minha estrela do amor De pressa vem salve a minha vida Você é meu calor Virá deserto sem você, querida Minha estrela do amor Um vento novo pra você Tira as ervas do caminho Você é meu calor Vem salve a minha vida Deixa a sua vida de amor Eu sou o vento se você precisar Sou a chuva se você quiser morar Sou seu anjo se você quiser sonhar Sou seu amante se quiser namorar Eu sou o vento se você quiser Dando tudo novo pra você Tira as ervas do caminho Eu sou o vento se você precisar Deixa a sua vida de amor Eu sou o vento se você precisar Sou a chuva se você quiser morar Sou seu anjo se você quiser sonhar Sou seu amante se quiser namorar Sou o vento se você precisar Sou a chuva se você quiser morar Sou seu anjo se você quiser sonhar Sou seu amante se quiser namorar Sou o vento se você quiser sonhar Sou o vento se você quiser sonhar Sou seu anjo se você quiser sonhar Sou seu amante se quiser namorar Eu sou o vento se você quiser sonhar 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 Eu sou o vento se você quiserons